Programa História da Música, com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural, Enel. A Enel compartilha cultura. SESI, pelo futuro da indústria. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006. Barradas no baile, que meu amor nem me pare. Isso é que dá, cê querer frequentar. Ela num macaco de plástico, ele com o corpo elástico, Pesaram e se divertiram. Malharam muito peso e ginástica, ligados numa muito bombástica. Aplicados para o domingo, ela se sentia incrível. Ele se achava apetecível. Disseram, somos gente de nível. O casal vinte tá aqui. Mas foram barradas no baile, Tratados como maus elementos. Lá dentro rolando o Bob Marley, Que agora, por favor, documento. Barradas no baile, Só viviam dando o dentário, Barrados no baile, E meu amor nem me pare. Isso é que dá, cê querer frequentar. Barrados no baile, Só viviam dando o dentário, Barrados no baile, E meu amor nem me pare. Isso é que dá, cê querer frequentar. Para relembrar aqui o grande público, O Nelson Motta, que era um produtor musical, É jornalista, é um escritor maravilhoso. Ele, inclusive, conta essa história No livro dele, Noites Tropicais, Que eu recomendo ao público da história da música, Quem gosta de literatura e música, Leia Noites Tropicais do Nelson Motta. E ele conta exatamente que ele recebeu uma missão De movimentar um pequeno shopping Que foi inaugurado na Gávea. E aí ele resolveu botar uma boate lá dentro do shopping, No andar superior, Que era para movimentar o shopping. E ele botou a boate Dancing Days. E lá as garçonetes, Que ficavam se vindo, Eram todas mulheres, Mas tinha um determinado momento Que elas começavam a cantar e tal. E foi fazendo tanto sucesso, E quando essa boate foi lotando, Elas viraram as Frenéticas, Que foi um grande sucesso em 1978, 79, Início da década de 80. E elas gravaram o Vesúvio Tropical seu, Que fez muito sucesso. E fala desse momento aí, Da importância dessa música, Gravada pelas Frenéticas, No momento do ápice das Frenéticas. Essa música trouxe a discoteca, Essa música, não é essa boate, Trouxe a discoteca para o Brasil, Junto com a novela, Que passou a chamar também Frenéticas e Dancing Days. O Frenéticas e Dancing Days Era a boate, E o Dancing Days era a novela, Com a Sônia Braga e grandes atores. E o que aconteceu? O rumo de todos nós, Daquela geração, Mudou um pouco E foi se direcionar para o rock. Eu tinha muito pouca influência do rock, Mas cheguei a ser chamado O rei do rock, Eu falei, Sacrê, não se chama isso, Porque eu não tenho essa condição. Eu chamo o Renato Russo, O Cazuza, de rei. Mas eu não tenho essa bala na orgulha. Mas eu fui trabalhar com os miquinhos amestrados. E Léo Jaime. Léo Jaime fez rock da cachorra, Inclusive, Eu peguei do baú dele, Fez muito sucesso até hoje, Faz muito sucesso. E eu estava muito desgostoso De estar querendo ir embora do Brasil, Porque tinham acontecido Muitos problemas de carreira. E com esse chamado do Nelson Motta, Nós começamos a ficar perto da Globo. Então, eu disse para mim uma frase Que eu sempre digo, No final tudo vai dar certo. Não deu certo ainda, Porque não chegou no final. E eu entrei de cara E acabei desembocando no MPB Shell. Então, houve uma... De desesperançado da vida, Dando aulas e querendo dar aula em Paris, Querendo me libertar do Brasil, Que era uma coisa que acontecia muito na época. As pessoas amem ou deixem. E eu acabei fixando aqui E não me arrependo de nada. Acho bem bacana. Mas o Vesúvio Tropical Vendeu bem, não vendeu? Foi uma música muito executada. Eu me lembro que vendeu tão bem, Que com os direitos autorais Você comprou o seu primeiro carro, Um Fusquinha 68. Eu ia falar isso para você. É, o Fusquinha. Foi um Fusquinha mesmo, gente. Foi o... Eu tinha dinheiro para uma bicicleta. E passei a ter dinheiro para um Fusquinha. Meus pais já moravam em Brasília, Eu estava desligado deles. E foi ótimo comprar esse Fusquinha. Até hoje eu tenho esse espírito, Tenho essa coisa de ideologia de gênero. Eu, desde aquela época, Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Mas não sou rico. As pessoas acham que qualquer louro no Brasil é rico. E acham que é judeu também. Eu não sou rico nem judeu. Gosto de ricos e gosto de judeus. Uma senhora falou muito comigo, Você é judeu? Você é judeu? Eu falei, Minha senhora, relaxa. Eu não sou judeu. Mas a vida me circuncisou. Você pode ficar tranquila. Então, tudo vem dessa época, Um deboche em cima das coisas, Mas levado a sério. De uma maneira muito séria. Teve logo o Circo Voador, Que juntou Cazuza, Lançou a Blitz, Lançou o próprio Léo Jaime. Eu já estava lançado, Mas lançaram de novo. Era um projeto maravilhoso ali, Que ficava na praia do Arpoador. Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Mas era muito falado. Eu acompanhava muito pela televisão. Sempre fui muito apaixonado por música. Eu quero seus cabelos negros Nas minhas mãos Eu quero seus olhinhos ciganos Nos meus sonhos Eu quero você Minha vida inteira Como doce mania Fosse qualquer maneira Eu queria você Assim como é Sem mentir Nem dizer O que não quiser Eu quero você Criança Caída No chão Eu quero você Brilhando Brincando De mim Pois eu quis você Como o sol E as estrelas Dois Ixos de lua Nostalgia E vou ter você Uma das coisas que mais me fascinou No passado, quando eu tinha 13 anos Eu sou de 67 Estou agora Vou fazer 53 Foi o festival MPB 80 Eu acompanhava aquilo Eu acho que aquilo Era a gente O Brasil inteiro Acompanhava como se fosse Uma copa do mundo Principalmente Quem era apaixonado Por música como eu E de repente Aparece um cara lá Totalmente diferente De frac Cueca E com asas de anjo E o maracanazinho Vai à loucura Naquela manhã Eu acordei tarde De bode Com tudo que sei Acendi uma vela Abri a janela E pasmei Alguns edifícios explodiam Pessoas corriam Eu disse bom dia Ignorei Telefonei Pra um toque Tenha qualquer E não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus Nostradamus Forças do bem E da maldade Fudu Calamidade Juízo final Então és tu A música Não foi classificada Mas o Brasil inteiro Cantou essa música E esse cara Foi apresentado De uma maneira Muito Entusiasmada Ao Brasil inteiro Ele se chama Eduardo Ducec Me fala Porque foi ali Que eu passei A lhe conhecer E gostar muito De você Me fala Daquele momento Do MPB 80 Quando você realmente É lançado Como uma figura Nacional O Eduardo Ducec É uma pessoa Muito legal Eu conheci Nessa brincadeira Eu fui lançado Se fosse Estados Unidos Era coast to coast Mas aqui só tem Uma costa Então era Foi Da noite pro dia Eu era uma pessoa Desconhecida Mais conhecida No underground E esse festival Deu uma oportunidade Muito grande Uma oportunidade Que nunca mais Conseguiu repetir Nesses programas Todos Que são maravilhosos Como The Voice Mas não teve Mais uma coisa De jogo de futebol De copa do mundo Você torcer Pelo seu ídolo Pelo cara Que você escolheu A cantora Que você escolheu Não aconteceu Mais isso Foi uma pena Porque ali Era Ainda vindo Dez anos atrás Teve o festival Que lançou Caetano Gil Torquato Neto Os Fix O festival internacional Da canção É da canção Então Eles pegaram carona Nessa ideia E Até Muita gente confunde Foi lançado junto Com o Milton Nascimento Não Eles são Uma geração anterior Mais aplicada Na música popular brasileira E o festival Abriu caminho Pra muita gente Foi muito bacana Eu acho que As Martinhas Por exemplo De carnaval Quando foram Pro Fantástico Por mais que fosse Só um quadrinho Impulsionou O carnaval de rua Lá no Rio de Janeiro E em todo o Brasil Temos carnaval de rua Hoje em dia Então foi isso Foi Uma importância De No dia seguinte Já ter um valor De mercado Coisa que eu não tinha Pois é Você não acha Que Tá faltando Festivais A nível nacional Pra revelar Novos talentos Os festivais Acabaram Eu conversando Com a Leila Pinheiro Na casa dela Lá aqui no programa Eu fiz essa mesma pergunta Porque a Leila Foi lançada Nacionalmente Na mesma época Que você foi Com a música Verde Verde Você acha que não tá Faltando uns festivais Ali Não Eu acho que o modelo Tá ultrapassado É assim que você vê Ou você acha que o festival Seria bom pra revelar Novos talentos É uma dúvida Eu tenho dúvida Se estaria ultrapassado Porque De uma certa forma Esse certame de concorrência O público adora Eles amam Esse tipo de performance De concorrer Com o Brasil É todo Flamengo Corinthians Tem essa competição E é saudável Essa competição Mas Por um lado Eu acho que a Leila Tem razão Não existe mais Um canal Só Pra música Existe a internet Existe O teatro Existe a televisão Existe A cantora de barzinho Que depois se revela E o The Voice Brasil E outros programas De televisão Que as pessoas Podem lançar Existe Muitas tendências É o sertanejo Universitário Que não se vê Universitário Mas é sertanejo E tem a música Popular brasileira Que está Mal das pernas Mas vai bem Das pernas Nos bastidores Tem uma série Tem a música negra Que é Toma conta De um setor enorme A música baiana A música do nordeste A música E tem muita coisa Que não caberia Num festival só E fica muito difícil Organizar um festival Assim Nesse ecletismo De qualquer forma Para ter Um respaldo Você organiza Você pode Colocar vários gêneros E ganhar melhor música Mas depois Para repassar Eu sinto que a Globo Não consegue repassar Essas pessoas Que saem tudo Do The Voice Brasil E o público Não absorve As pessoas Estão muito longe Da cultura De uma certa maneira Existe a cultura A cultura da periferia A cultura da ONG A cultura A própria cultura De um povo De uma região Que isso preserva De uma certa maneira Mas no geral A cultura brasileira Não está avançando Eu vi seu olhar Seu olhar de festa De faro ou de moto Azul celeste Me ganhou no ato Uma carona Pra lua Um dia arrastei Estradas Estradas, desertos Botecos abrindo E a gente rindo Brindando cerveja Como se fosse O champanhe Todos os faróis Me lembram Seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo Fica a dançar No meio Do nosso jantar Vocês comigo Luz de vela Luz de vela Luz de vela Aventura Por toda a cidade A te procurar Todos os lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente Começa a brincar Diz Fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira No mar Naquela manhã Eu acordei tarde De bode Com tudo o que sei Acendi uma vela Abri a janela E faz bem Alguns desfeitos Explodiam Pessoas corriam Me disse bom dia Ignorei Telefonei Pronto a que tenha Qualquer E não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus Nostradão As forças do bem E da maldade Vudu Calamidade Juízo Final Então És tu De repente Na minha frente A esquadrinha De alumínio Caiu Junto com o vidro Fumei O que fazer Tudo ruiu Começou tudo a cafumê Gritei Ninguém ouviu E era que ainda Fiz Fiz O dia Ficou noite O sol Foi pro além Ah Eu preciso de alguém Vou até a cozinha Encontro Carlota A cozinheira Morta Gente do meu pé Segue Eu falei Eu gritei Eu implorei Levanta Me serve um café Que o mundo acabou Belíssimo essa música Adoro Nostradamus A partir dessa época de 1980 Você passa a ser um cantor e um compositor muito conhecido E passa a ser requisitado para mandar canções para outros cantores Aí Tigrava Zizi Posse Maria Bethânia Neymato Grosso Emílio Santiago E muita gente Como é que foi essa progressão como compositor? Eu devo muito à compositora Isolda Que me encaminhou E Paulo Isdã também que me encaminhou E Sérgio Natureza Todos eles me encaminharam para essa área de composição E eu tive a sorte de aparecer no momento que a minha música cabia naquela Naquele marasmo que estava no final dos anos 70 Apesar do Dancing Days E isso foi bom pra caramba Eu me estabilizei como compositor e como cantor Então foi uma ótima oportunidade de trabalhar com essas pessoas maravilhosas Eu velezava em você Não finja Como coisa que não me vê E foge de mim A boca tremia, os olhos ardiam Era uma doce agonia Ai dor de viver, de ver sua imagem que eu já não tinha Sua boca molhada, seu olhar assanhado Eram convites pra eu me perder Minha alma cansada não faz cerimônia Você pode entrar sem bater Pois eu já velejei em você E foi bom de doer Mas foi como sempre um sonho tão longe, tão risonho Sabe, eu sinto falta Queria lhe ver Você é que em 1982 você participa do início do Rock Brasil Aí você passa a se apresentar no Circo Voador Ali na Praia do Arpoador Ele ficou ali eu acho que por volta de um ano E você se apresentava com o João Penca e os Miquinhos Amestrados E o Léo Jairo Mesma época você grava o seu segundo disco Cantando no banheiro Me conta como é que foi esse momento da tua carreira Aconteceu que eu fui levado a isso Pela própria carreira O disco Olhar Brasileiro Que é o meu primeiro disco Foi muito bem falado pela crítica Mas de uma maneira assim Concorrente com Rita Lee Com Raul Seixas Contrapondo essas pessoas que eram meus ídolos Na época Eu não gostei daquilo Eu acho que tudo me falou O seu disco foi muito elogiado Eu falei Mas não precisa elogiar Comparando com outros Até porque são muito melhores Que eram muito melhores Eles serão para sempre muito melhores do que eu Porque tem uma carreira que engataram Que foi Rita Lee e Raul Seixas Então eu resolvi Eu vou mostrar para esse povo Que eu posso fazer uma coisa roqueira E o que aconteceu Nesse ínter Parece que o universo conspira a favor O Leo Jaime me liga Fala assim Você é que a gente quer abrir seus shows Você topa? Falei Abri com os miquinhos amestrados Ele falou É Vai ser uma coisa de rock and roll Falei Vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar juntos Vocês vêm Gravam o disco comigo E fazemos shows juntos Foi uma coisa tão louca para a gravadora Que a gravadora não conseguiu nem falar nada Quando o Vítio tinha posto Todos os miquinhos amestrados Mais o Leo Jaime Que é um gênio E são pessoas de personalidade Muito assim 220 Ligadas em 220 E que deram uma sacudida Na minha carreira Muito saudável Eles são Oito, dez anos mais novos do que eu Quer dizer Eu estava já meio veterano E eles aparecendo Então deu um frescor muito bacana Eu me lembro do SEC Que veio agora na minha cabeça Que na minha memória Uma participação sua no Rock in Rio Que você mandou ali Um milhão de pessoas Que se calar Relembra aquele momento para a gente É um momento bravo Mas que depois ficou cult Eu posso dizer assim Mas o primeiro Rock in Rio Tinha muita divisão Entre os artistas importados E os artistas brasileiros A gente tinha menos guarita técnica E eles tinham muito equipamento Que eles trouxeram do estrangeiro E isso gerou uma divisão Além disso O Rock in Rio 85 Que foi, se me engano, 85 Foi um dos maiores sucessos De público do Brasil Um empreendimento fantástico Muito bacana Que tinha que acontecer assim E nós tínhamos que passar Por algumas coisas Para poder liberar E a organização me colocou Num dia Inclusive a Paula Toller Com os abóboras selvagens Que de abelha Num dia que estavam os metaleiros No Brasil E não ia aceitar Uma pessoa vestida de new wave Como eu entrei Com bandeiras de todos os países Dendo uma lambretinha Vaiaram mesmo Mas eu tá aí Vai, a coisa se deixa Um pouco nervoso Mas tem que enfrentar Como tudo na vida Às vezes você é vaiado Sempre que você ia aplaudindo E eu resolvi Para, para Gente, para com isso Aí aumentou as latas Quando uma lata atingiu Uma cantora Aqui na testa Eu perdi o rebolado Falei Vamos pra sua casa Enfie a cabeça na latrina Porque vocês não sabem O que é Rock in Rio E dei um esporro em rega No outro dia Foi um sucesso Porque eram dois dias Os artistas me apresentavam Em dois dias O meu outro show Foi fantástico E no outro show Falei agora Que era uma vaia orquestrada Porque tinha muito mais pessoas 120 mil Ou 110 mil Falei Eu quero Não, 80 mil Eu quero uma vaia De 80 mil pessoas Na hora que eu me apresentei Era 80 mil Quero uma vaia De 80 mil pessoas E tem na internet isso Tem eu levando o carão Da Da Glória Maria Que eu tentei dar um beijo Nela Não na boca Mas era Da agarrar Ela Que ela já era linda Nessa época Então foi uma coisa De reverência bacana Que teve esse pôr menor Mas aconteceu E Impulsionou mais a carreira Foi trabalhar Recomendada Pra dois gringos Logo assim Que chegou Do interior Era um casal Tipo Medido A granfino Mas o salário Era tipo Um horror A tal Da madame Tinha mania Esquisitona De bater Lhe baixava A porrada Quando a coisa Estava errada Não queria nem saber Doméstica Ela era Doméstica Sem carteira Assinada Só caia Exilada Era empregada Doméstica Nunca notou A quantidade De giletes Não reparou A dela espelhada No salão Não perguntou O que que era O papelote Baixou os homens Ela entrou No camurão Na delegacia Sua patroa Americana Ameaçou Lembra que eu sou Uma milionária Eu folgava Negripada Não seja Orçária Por favor Doméstica Traficante Disfarçada De doméstica Era manchete Nos jornais O canal Lhe deu pra trás Um trago Pra doméstica 2011 Você manda Uma bomba Maravilhosa Para o grande Público Seu fã Você grava O DVD Eduardo Ducec É show Me fala Desse DVD O que acontece Eu Eu Teve Eu tive Até nessa altura Do DVD Acho que uns 35 anos de carreira Que eu privilegiei Muito shows De stand-up comedy Que no caso meu Se dá o comedy Eu tô sempre Em pé Sempre em pé Mas Essa parte De ator Misturado com música Acabou gerando Um formato de espetáculo Que eu faço Há 30 anos Então O João Augusto Que foi meu primeiro Produtor em disco Que era meu patrão Na Poligrã Ele tem uma gravadora Chamada Dec Disco E ele resolveu fazer Junto com o Canal Brasil Esse DVD Ele falou Você precisa deixar Isso registrado E eu fiz E foi muito sucesso Foi bem bacana Do Sec Como eu te falei Eu lhe conheci Em 1980 No MPB 80 E eu esperei 40 anos Pra viver Esse momento Maravilhoso Que eu tô vivendo Aqui na sala Da minha casa Olha Foi uma grande honra Recebê-lo Você é uma pessoa Muito simpática De uma energia Maravilhosa O seu show É espetacular Porque você é um showman E você realmente Agrada a plateia Toma conta da plateia Envolve todo mundo Muitíssimo obrigado Pela participação Muito obrigado Pelo que você tem feito Pela música brasileira Eu peço a Deus Que continue iluminando Sua cabeça Pra você fazer Muito mais Música de qualidade Com muito humor Obrigado querido Pela participação E eu queria lhe fazer Um pedido Eu queria que você Encerrasse esse programa Cantando na íntegra A música que você Abriu o programa O primeiro O primeiro programa A aventura Na íntegra Pro nosso público Tá bom Vamos lá Eu agradeço também Esse convite maravilhoso Continuamos firme e forte Valeu galera Muito obrigado Valeu E muito obrigado A você Que nos acompanhou Até agora Obrigado pela audiência Se você gostou Desse programa E de outros Entre no nosso Canal do Youtube E nos assiste Tenham todos Uma boa noite Boa noite galera E seu olhar Seu olhar de festa De farol de monto Azul celeste Me ganhou no ar Uma carona pra lua Te arrastei Estrada Estrada E as desertas Botecos abrindo E a gente rindo Brindando cerveja Como se fosse champanhe Todos os farol de monto Todos os farol de monto Me lembram Seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo Fica a dançar No meio Do nosso jantar Do nosso jantar Luz de vela 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 Aventura Por toda cidade A te procurar Todos os lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz Chica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira No mar No mar Palmeira que brilha Brilha a lua Brilha tão bela Brilha Na sua beleza Palmeira brilha Palmeira que brilha Na beira da praia Na beira da praia Na beira da praia De Fortaleza Oh, yeah Bom demais! Obrigado, Duceiro! Obrigado a vocês também! Vai agora!